e aí pessoal tudo beleza tudo tranquilo com vocês aqui quem fala é belinha e hoje eu vim apresentar o meu microfone um microfone condensador que eu comprei para o mercado livre que maravilha ele vem com um popfilter aqui eu vou mostrar a caixa dele para vocês eu nem fiz unboxing porque o unboxing estava muito difícil o cara mandou tão bem embalado o cara veio com poucos amassados a caixa porque você sabe como que é os correios né os correios é 10 né 10 né vou focar aqui as especificações dele enfim não sei se focou não sei se focou ou foda-se é aqui eu comprei esse microfone porque que eu comprei esse microfone deixa eu tirar o meu headset para a cabeça porque é aqui ó como vocês podem ver o séries 300 ele foi para as cucuias foi para as cucuias o microfone dele foi para bosta e como eu não tenho nossos meus celulares aqui que eu tenho que eu vou ver se eu consigo vender eles e aí que que acontece é quando você perde o microfone do headset o headset se torna um headphone e fica inútil então o que que eu fiz como eu já ia comprar um microfone condensador eu tava pensando se eu comprava um beringer ou se comprava um arcano porque eu sempre quis ter um microfone que eu quero ter quer um dia eu aprender tocar violão aí eu queria gravar aí não vai ter aí eu tenho que comprar de novo né então eu já vou investir diretão no condensador que ele vem com um pop filter eu nem vou mostrar o o resto do microfone mas tá aqui ele tá funcionando tá de boa e eu vou mostrar a qualidade dele para vocês no vídeo a seguir tá mostrar tudo 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 como que confio e como tirar o cheado do microfone que é o crucial desse vídeo aqui e não ligue se o cachorro tiver latim então até lá e aí pessoal voltei aqui e eu tô aqui com o site né deixa eu minimizar isso aqui é eu tô aqui com o site onde eu comprei um microfone que é estúdio azulão estão há bastante tempo no mercado livre e eu comprei exatamente esse microfone aqui certo se vocês quiserem o link né pode pode ver o link aqui eu não vou deixar o link na descrição até porque é eles não me pagaram nada né até porque então isso eu estou fazendo uma mini propaganda para eles mas para eles vai ser bom porque é um microfone muito bom e com pressão muito em conta ainda p2 que é uma facilidade melhor porque você usar causando aqueles outros cabos e agora eu vou falar para vocês como tirar o ruído do microfone fechar essa aba aqui você vem aqui nessa na realtech né você vai vir aqui nesse nessa aba aqui ó calma eu fiz bosta você vai vir aqui realtech.com.tw.com.br downloads certo aqui ó eu vou deixar o link para vocês não deixa eu vou deixar o produto do mercado livre também para vocês e o site da realtech aqui que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que ver é como fala se o seu windows é 32 ou 64 bits dependendo de qual for o seu windows você vai baixar é o código correto para o seu computador e aí depois que vocês baixar ele vai desinstalar o drive antigo aí vão instalar um novo tudo depende da sua placa de som também mas essa aqui é a mais padrão possível aí você vem aqui do lado no relógio você vai vir aqui dispositivo de gravação certo eu tô mais ou menos uns quatro dedos da boca agora eu tô mais ou menos uns 20 centímetros e vocês podem ver que o áudio ele tá sem chiado sem nada e eu vou ensinar isso pra vocês a primeira coisa que vocês devem fazer é clicar aqui ó escutar dispositivo esse daqui vai ser só pra vocês configurarem o microfone certo é como é uma parte crucial eu vou falar mais perto do microfone agora certo no caso eu tenho como eu tenho um microfone condensador ele é condensador ele aguenta sensibilidade até 30 30 decibéis a sensibilidade no caso depois que você instalar esse drive essa opção vai aparecer aí que acontece quanto maior o ganho mais o chiado certo mas dependendo do microfone que você tiver tipo eu tá do lado do computador meu computador tem um dois três quatro tem quatro coolers tirando o da fonte do processador da placa de vídeo tudo tem um tem um monte de ventilador se treco faz um barulho do caralho quando eu desligo cara fica uma paz assim meu deus e eu tô fazendo com que o microfone não pegue esse som e é muito é muito alto aqui no caso vocês colocam em 10 decibéis e o microfone no volume 50 pra vocês pra vocês configurarem porque cada microfone é uma configuração totalmente diferente como eu usava o microfone do séries 300 é a configuração era totalmente diferente certo é vocês vão vir aqui avançado vocês vão vir aqui é vocês escolhem é ao que o que não deixado para vocês por exemplo se vocês escolherem tipo 96 hertz aí dá aquele chiado chiado assim vocês escolhem deixam 48 mesmo porque eu tentei fazer e ficou chiado mesma forma então 48 hertz foi a qualidade totalmente se encheado que eu achei aí depois vocês vem aqui em aperfeiçoamento depois que você instala o drive de código vai aparecer essas opções aqui que vocês estão vendo aqui certo eu particularmente eu não gosto muito de usar essas outras opções aqui porque porque a minha voz vai ficar parecendo é que eu tô dentro do banheiro esse cancelamento de eco acústico é justamente isso você ficou com uma voz assim a sua voz fica mais mais clara mais só que você perde assim a originalidade da voz então essa que é a configuração que eu uso para este microfone com este nível que que é o microfone sem e a sensibilidade do microfone em 30 decibéis a maioria dos microfones eles não aguentam mais do que 10 decibéis então vocês têm que ver porque se vocês forem aumentar alguns da opção de aumentar mas ele o próprio a propriedade de microfone para de funcionar aí você vai ter que reiniciar o computador então para evitar essas coisas vocês deixam em 10 decibéis no caso como meu condensador e tem cápsula dupla ele aguenta em 30 decibéis tranquilamente então eu deixei essas configurações aqui mas é tudo depende do seu microfone você vai testando por exemplo coloca aqui aplica é como você vai estar escutando o áudio você vai vai saber se tá bom ou não tipo acabou acabou todo chiado ficou só o chiado da sua voz tá pronto certo eu vou fechar aqui ó aqui ó se eu ficar quieta ó não vai subir nada tá vendo ó deixa mais aqui ó eu vou falar bem perto agora do microfone ó tá bem de boa assim ó no caso eu tô falando a tipo a um um dedo um dedo da boca e tá de boa enfim pessoal é era essa configuração que eu queria passar para vocês se vocês tiverem como conchiado o drive vai vai melhorar muito isso então pessoal eu vou ficando por aqui já que é tem muitos canais que assistem que assistem o meu canal é vai ser importante passar essa informação para vocês porque porque tem muita gente que só faz aquilo aquele básico que todo mundo faz e não sei o que blá 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 certo então eu vou ficando por aqui é e a isso seria também uma review do microfone que é um microfone muito 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 bom e apesar de eu ter duvidado a qualidade é queria ter pegado um arcano mas eu me surpreendi muito com a qualidade desse microfone então eu recomendo muito então eu vou ficando por aqui já vou abrir aqui vou fechar aqui vamos abrir aqui olha tem sete minutos eu vou encerrar agora deixa o seu like o seu comentário se você conseguiu arrumar o seu microfone vai ser importante para mim porque eu também porque eu também vou aprender com vocês assim como comigo também nossa falei bosta enfim pessoal é sei lá vão configurar agora o seu microfone um beijo para todos vocês até os próximos os próximos vídeos de tutorial no meu canal ou gameplay não sei se você assiste então valeu falou fui mas é e e e e e e